Vou entrar nessa sala aqui e ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Aqui o livro, aqui! Não, não consegui pegar o livro, não, não! Fala galera, aqui é o Eric Treze, mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui de volta no Pig, porém hoje estamos aqui com algo diferente, algo interessante, que é o que? A gente tá num modo de Pig, galera, eu vou dar play pra vocês verem aqui, tá? Só tem eu, tá? Só tem eu de jogador, eu peguei um servidor pra gente jogar solo, porque eu quero experimentar primeiro sozinho como que funciona esse modo de jogo aqui, vocês já vão ver, tá no título, né? Mas se vocês não leram, vocês vão ver daqui a pouquinho. Ó, vamos ver que mapa, ó, não tem nem o mapa 10, vocês viram, né? Capítulo 10. Vamos jogar... Vamos jogar esse aqui, ó, o da escola, onde eu acho que tem bastante coisa, assim, pra gente fugir, tá? É... a gente vai colocar o bote... aqui, ó... 10 bots, galera, é exatamente isso. O que que é? São 10 bots de Pig indo atrás de mim, tá? Eu... eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque... é... meu, se com um bote, às vezes já é chato, não que seja difícil, mas já é chato. Imagine com 10, 10, né? E o pior... Eu não... não sou bom no Pig, entendeu? Eu não lembro onde fica cada uma das coisas pra gente usar. Então, assim, vai ser uma experiência meio doida, tá? Muito, muito, muito doida, na verdade. Não meia doida, mas muito doida. Que, com certeza, eu vou me ferrar bastante nisso aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Começamos, então. Ó, já temos aqui aonde usa a chave amarela. Não sei nem onde o bicho dá spawn, mano. Ó, tem... opa! Tem uma chave laranja aqui. Laranja? Laranja. Tá, aonde usa a laranja. Pior que... minha rinite deve tá querendo começar a atacar. Vamos usar aqui. Ah, precisa do livro pra colocar aqui. Tá. Temos a chave roxa aqui também. E o Pigão acordou. O problema de Pig, galera, é o seguinte. Ah, ele vindo. Ah lá, eles vindo. Eu não vou nem ficar esperando. O problema de de Pig Bot, galera, é porque ela sempre vai seguir. Ainda mais que eu tô sozinho. Pera, ele tá embaixo. Não, deve tá em cima agora. Devem tá em cima agora. Mano, eu não quero nem ver. Opa! Aqui. Beleza. Chave azul. Libera aqui. Meu Deus do céu! Corre, corre, corre. Ah, não, 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 não. Mano, pior que todas elas estão vindo pelo mesmo caminho. Ou não são 10? Tá, eu preciso achar uma porta verde. Ai, mano. Peraí, peraí, peraí. Pega isso aqui. O problema é que quando eu paro pra pegar um item é o tempo delas poderem chegar perto de mim. Ah, eu acho que já sei o que tá acontecendo, galera. Eu acho que eu já sei. É o seguinte. Existe 10 pigs ali, entendeu? Ah, a chave verde... a porta verde tava aqui embaixo... Aqui embaixo eu sabia que tava, mas... Tava ali. É... O que que eu ia falar? Ah, tá. São 10 pigs mesmo, tá? Só que eu acho que eu já entendi o que acontece. O que que acontece? O bot, ele tem a função de te seguir, né? Então, tipo assim, a única coisa que ele vai fazer no jogo inteiro é te seguir. E todos os bots ao mesmo tempo tá com esse comando de seguir a gente. Aí o que acontece? Ah, tem uma engrenagem ali. Tá. O que acontece, então? É... Pera, eu só preciso... Tô tentando achar a sala que eu abri. Porque eu acho que eu tinha visto pra usar a chave roxa. Mas, enfim. Todos os bots tá te seguindo. E daí só tem um caminho pra eles te seguirem, entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá. Então, é como se fosse 10 no mesmo lugar. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu vou correr porque eu não quero esse bicho perto de mim. Na verdade, eu tô achando que eu vou ter que ir lá em cima pegar a chave verde e abrir ali embaixo porque, assim, eu não tô achando a sala aonde eu abri tendo o negócio roxo. Então, é melhor eu não perder muito tempo. Vai, vamos lá. Mano, se eu conseguir passar isso aqui vai ser, assim, um negócio sensacional. sensacional. Tá? Um negócio sensacional. Vamos ver. Aqui dentro não tem nada. Ali! Ai, tava ali, mano! Eu passei 10 vezes por esse lugar aqui e eu não vi. Cadê o bicho? Ai, o bicho sempre corta caminho nessa sala. Tá, eu vou abrir a porta aqui que fica nessa parte aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra pegar aqui. aparentemente não. Só perdi meu tempo. Ai, mano, seis minutos já, mano. Não sei se vai dar certo não, viu? Tem duas coisas pra eu fazer dentro daquela sala lá. Quais são? Eu tenho que na verdade eu tenho que pegar essa chave aqui primeiro pra ir lá embaixo abrir o o cofre roxo, né? Só que lá também tem a engrenagem. E a engrenagem vai servir pra pra abrir uma... Elas se separaram! Elas se separaram! Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Calma. Eu vou abrir isso aqui rapidão. Não me tranca aqui, gente. Aqui. Ai, a cenoura! Tá, a cenoura tá ali. Tem uma... Ai, tem a chave vermelha ali também. Ok, coloquei aqui. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro, socorro. Não tem como ganhar disso, galera. Eu preciso abrir... Eu preciso abrir alguma... Eu preciso abrir... Ó, eu preciso abrir esse vermelho. A chave tá ali embaixo. Preciso abrir aqui também que eu não faço ideia onde tá o livro. Meu Deus do céu. Elas se separaram, mano. O problema é que agora quando se separam tem mais chance de pegar a gente. Eu vou entrar aqui. Calma aí. Ainda bem que eles não põem armadilha, gente. Se colocassem armadilha na etava ferrado. Ai, elas tão ali. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, 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 não. Ai, não, não. Que susto que... Meu Deus do céu. Que susto que eu levei, gente. Nossa, vocês viram a minha câmera? Não. Ai, que triste. Ai, ela passa por cima do negócio. Ela nem enrosca. Calma, 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 calma. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu preciso abrir rápido. Rápido, rápido, rápido. Aqui. Abre. Ai, o martelo. O martelo serve pra quê? Pra abrir o quê? Eu não lembro, eu não lembro. Não abre nada aqui. Não dá nem pra... Ai, não. Não, não, não. Mano, acho que o martelo não é nem agora. Ai, o bicho vindo ali na frente. Ai, mano. A gente tá ferrado isso aqui. Ah, eu... Nossa, mano. Aonde tá as coisas? Não, não, não. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. O que que eu faço aqui? Calma. Vou tentar dar um olé. Ai, engrenagem aqui. Peguei a engrenagem, peguei a engrenagem. Meu Deus, são muitos... Gente. Olha isso. Ai, mano. Não tem como ganhar disso aqui, mano. Não tem como ganhar. Tá, pera aí. Eu preciso entrar aqui. Calma. Abriu. Abriu, 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 abriu. Olha elas pulando. Não tem como. Calma. A gente vai entrar aqui agora. O que que a gente tem pra pegar aqui? Temos o... Meu, tem a chave prata. Mano, a chave prata é a última, gente. Eu não preciso dela agora. Eu preciso de um livro. Calma aí. Vamos ver se tá aqui. Vamos ver se tá aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, elas enroscaram. Já era. Perdemos, perdemos, perdemos. Não, não perdemos. Caramba, mano. Vou entrar nessa sala aqui e ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Aqui, o livro aqui! Não, não consegui pegar o livro. Não, não. Mano, é impossível. I. P. Cível. Nossa, mano. Eu vou tentar um outro mapa, galera. Eu vou tentar um outro mapa. Bom, galera. Troquei de mapa, então. Tá? Eu coloquei esse mapa porque o mapa do metrô... É o mapa do metrô. Porque eu lembro que ele tem bastante caminho pra passar, entendeu? Então, pode ser que isso me ajude de alguma forma. Agora, se eu conseguir aproveitar disso, eu não sei, mano. Porque tem vários truquezinhos, ó. Tem uma... Tem o... Deixa eu pegar isso aqui primeiro. Ué? Ah, é aqui. Tá. É... Esqueci o que eu tava falando. Opa! Ai, mano. Que azar. Tá. Eu vou... Ai, vai dar ruim isso aqui. Eu já me atrasei no começo. Tem uma... Não. Ai, eu confundi as chaves, galera. Tá, peguei a laranja. Pode ser que a laranja... A laranja ajude mais. Tem uma sala aqui, ó. Que é extremamente importante. Ai! Não, não, não. Meu Deus do céu. Spawnaram muito perto. Eu achei que ia spawnar em outro lugar. Tá. É... Como que eu posso fazer isso aqui? Passar aqui. Aqui é a chave verde. Tá. Achei uma chave verde. Achei o martelo. O problema é decorar tudo isso, né? Tá. Ai, é... Chave verde. Aqui! Era essa sala que eu queria. Porque essa sala eu consigo passar por aqui, ó. Tá vendo? Então pode ser que eu consiga dar uma atrasada neles. É... Eu preciso do martelo. Na verdade, eu acho que eu vou pegar a chave verde primeiro, que tá mais próxima. Aqui, ó. Aqui. Eu devia ter fechado a porta, né? Só que é meio que eu... Só que, sei lá. Ela... Ela abre numa velocidade. Tá. Ai, abriu a porta! Ai, é muito rápido. Peraí. Calma. Calma aqui. Deu ruim! Calma aqui. Deu ruim! Calma, 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 calma. Não, não, não. Não tem outra aqui. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Vai, atrasa aí. Atrasa! Ai, meu Deus do céu. Que desespero, mano. O pior é que agora, assim, é bom quando elas estão juntas. Por quê? Elas estão juntas. Certo? Ah, eu errei. É ali. Calma. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo isso aqui. Elas vão aparecer aqui, ó. Calma. Eu vou abrir. Dá a volta. Fecha. Como assim? Elas atravessam. Elas atravessam. Pega isso aqui. Pega, fecha. Não, não atravessou agora. Ué? Ah, eu acho que eu sei o que acontece. Eu acho que, tipo assim, como são várias, né? Uma abre a porta e as outras já passam direto, entendeu? Eu acho que é isso que acontece. Meu Deus do céu, mano. Peguei a chave azul. Ai, eu enrosquei no lixo. Ai, 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 ai. Quantas tem aqui, mano? O problema é que algumas delas estão juntas. Calma. Eu acho que eu consigo abrir pelo lado de fora, né? Acho que como algumas delas estão juntas, eu não consigo saber quantas estão aqui, entendeu? Não sei. Pera. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. O que eu precisava fazer? Chave verde, chave laranja. Tá, eu já sei. Aqui dentro. Aqui é um problema, galera. Aqui dentro tem a moeda. Que eu tenho que usar, inclusive, aonde eu passei. Isso aqui é lá em cima. Ai, que nervoso que isso aqui dá. O que tem ali? Tem uma cenoura onde eu posso usar com um arco, na verdade, né? É com um arco. Não sei se eu vou conseguir pegar, hein? Aqui, ó. Moeda aqui. Vai, 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 vai. Ai. Demorou pra liberar. Demorou pra liberar. Não sei se precisa... Ai, acho que precisa de outra moeda. Eu não lembro que aquilo dali precisava de uma outra moeda. Se eu soubesse, eu teria andado. Tá. O que eu faço aqui, galera? Chave roxa. Não sei nem onde tem que eu usar a chave roxa. Não prestei atenção. Eu preciso usar a chave amarela também. Amarela e a roxa são cofres, né? São cofres. Então... Peraí que aqui eu fiz um caminho longo. Então... Eu preciso abrir as salas. Ai, não é aqui? Uai. Ai, lá embaixo. A vermelha aqui. O problema é que a vermelha deve estar dentro de algum... Ah, aqui, ó. Tá. A roxa é aqui. Mano, não vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte, galera. Não vai adiantar. Isso aqui é uma atitude muito burra minha, tá? Ó. Ah, beleza. Eu parei uma só. Eu sabia que ia acontecer. Eu sabia. Calma. A gente tem que usar isso aqui. Ai, por causa de eu ter parado uma vai ser um problema agora. É. Ela tem que voltar junto ali. E daí, pelo menos... Mano, tem uns 10 porcos atrás aqui. Calma. Não consegui usar. Não consegui usar. Não. Acordou. Mano. Por que que eu faço essas coisas, né, gente? Por que que eu faço, né? Me diga. Qual que é a necessidade de eu fazer um negócio desse? Eu preciso descer o porão de novo. Eu já errei o caminho. Aqui. Tá. Eu preciso entrar. Abrir. Aqui, ó. Calma. Não. É uma cenoura, não. Por que que é uma cenoura? Aqui tem o quê? Nada. Gente, cadê o... 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 O cofre? Opa. Opa. Vem. Vem. Ai, eu quero até espirrar. Calma. Mano, aonde fica o cofre amarelo? Eu tenho que usar alguma... Ah, peraí. Ah, eu preciso de outra moeda, mano. Ai, que tristeza, mano. Eu tenho outro. Eu tenho outro? Não, não tenho. Ah, eu achei que mudava o ícone ali embaixo. Não mudava nada. Aonde tá as coisas? Eu não tô vendo, galera. Eu não tô enxergando. Se bobear, deve estar naquela parede ali. Só que eu não tô vendo o suficiente. Ó. Aqui, ó. Eu preciso do cartão azul aqui. Só que eu preciso de outra moeda. Onde tá essa moeda? O problema é que tem. Opa. Aqui eu não abri ainda. Ai. Ai, 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 ai. Pera. Peguei? Peguei. Ok. Nossa, não vai dar. Gente, não dá. Vou fechar isso aqui. Elas abrem direto, gente. Não é aqui? Ai, eu me perdi. Me perdi. Calma. Aonde? Era em uma das salas que eu abri. Calma, fecha. Não consegui fechar. Fecha aqui. Fecha aqui. É aqui, né? Não vai dar certo. Não abre! Não! 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 Gente, não tem. Não tem como. Não tem como. É impossível, tá? É impossível. Se vocês quiserem, eu posso trazer, tipo, com 100 pessoas aqui, porque é o original desse jogo, entendeu? Mas eu tinha colocado pra resolver tentar jogar sozinho aí contra 10 pigs, assim, das duas vezes que eu tentei e as duas não deram certo. Mas, enfim, galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Se vocês quiserem mais algum vídeo de eu contra 10 pigs ou eu trazendo 100 pessoas pra jogar junto aqui, é só deixar nos comentários aqui embaixo, beleza? Na descrição tem tudo o que vocês precisam. Redes sociais, Twitter, que a gente tá rumo a vários seguidores que eu já nem lembro mais quanto. Instagram, que tamo rumo a 30 mil, então é só seguir lá. E também tem o meu Discord pra quem quiser participar, ser da comunidade, participar dos eventos que acontecem lá. Inclusive, eu chamo lá pra jogar também, também no Twitter, beleza? Então, muito obrigado, espero vocês na próxima, valeu, um abraço, Ergen, falou!